...coletiva, especificamente da nossa disciplina de educação física. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E nós vamos fazer os nossos informes, como de sempre. Então, a reunião está sendo gravada, para depois vocês poderem consultar esse material. Utilizamos a ferramenta Teams, pedimos para que todos utilizem o mesmo domínio, o arroba professor, para que a gente não tenha muito problema ou dificuldade de interferência. Quem estiver utilizando os aparelhos Android, pode ser que no momento dos compartilhamentos, a gente tenha algumas interferências, ou às vezes nem tenha acesso a esse compartilhamento. Então, nós vamos pedir para que todos desativem a câmera, desliguem os seus microfones, para que a gente tenha um bom encaminhamento. as nossas interações, elas serão feitas pela Sarita, que é a analista sociocultural da nossa diretoria de ensino. E vamos lá. Então, hoje, dia 29 de julho, nós trazemos três temas, praticamente, para a gente fazer a nossa reflexão, pensando na nossa prática docência. Então, nós vamos partir de como está a presença dos nossos alunos. Depois, nós vamos refletir como os nossos alunos estudam. Será que eles sabem estudar? E aí, nós vamos pensar um pouquinho em agrupamentos produtivos. Muito bem. Então, nós sabemos que estamos aí, né? Praticamente, fechando o segundo trimestre. E como que está a presença dos nossos alunos? Nós tivemos um momento do início, né? Uma dificuldade muito grande para a gente conseguir atingir esses alunos, para que eles tivessem acesso a esses meios de comunicação que a escola conseguiu criar. E nós também tivemos, né? Temos uma realidade que alguns alunos, né? Eles entraram no início, mas que atualmente eles não estão. Nós temos aqueles que entraram, porém eles não nos dão o retorno. Eles têm, assim, uma grande dificuldade para encaminhar as atividades solicitadas. Então, tudo isso, a gente fica refletindo, né? De como que está a presença desse aluno. Se o aluno que ele está presente, ele consegue também, né? Ter esse desenvolvimento. Ou o que a gente precisa fazer ainda para que a gente consiga ter o contato com esses alunos? Muito bem. Então, aí nós temos praticamente essas três situações, né? Nessas buscas, esses caminhos que nós encontramos para ter esse contato com o aluno, o aluno com a escola, se eles estão dando certo, né? Que bom, nós estamos no caminho certo. Porém, nós temos a situação de que essas buscas foram feitas, esses caminhos estão dando certo, porém, a gente precisa intensificar algumas ações. Ou a gente tem a situação de que essas nossas buscas não estão dando certo, e aí, então, a gente vai precisar rever, né? Criar outras possibilidades para que esse aluno, ele tenha acesso a essa presença virtual, a esse contato, né? Virtual com a sua escola. Muito bem. Então, vamos pensar, assim, em caminhos, né? Os caminhos que nós utilizamos são muitos, né? Nós temos desde as atividades impressas, que são fundamentais, até mesmo porque a gente entende que é um meio onde muitas escolas ainda conseguem, né, manter essa relação com o aluno, e aí a gente acompanha um pouco, né, do empenho dos professores coordenadores, dos professores, dessa organização de material semanal para encaminhar para os alunos que não têm o acesso, né, virtual. Principalmente para os anos iniciais. Então, a gente tem entendido que as atividades impressas, elas têm surtido resultados, né, de uma maneira até expressiva. Então, ela está aí dentro dos nossos caminhos, né, que ela passa a ser esse retorno, esse feedback para o professor entender um pouco de como está a aprendizagem dos alunos. E aí nós temos todos os nossos recursos tecnológicos, né, desde o centro de mídia, as nossas organizações das salas, os meios de comunicação, o Facebook, o WhatsApp, o Zoom, o Teams, o Meet, e por aí vai. Então, como que estão esses caminhos? A gente entende que, principalmente para os anos finais e o ensino médio, a gente tem tido um grande retorno por esses caminhos, não é? Porém, a gente ainda precisa repensar, né, de como solicitar as atividades, até onde eu posso, né, pedindo essa atividade para que o aluno consiga fazer para que ele consiga retornar. Então, a gente vai ter de tudo nesses retornos das atividades, né, desde aquele aluno que faz e que entrega bonitinho até aquele que posta as atividades com nada, né, nada de arquivo. Pega um arquivo em branco e manda lá e o professor, nessa dinâmica, acaba, né, a gente sabe que tem tudo isso. E aí a gente teve também essa questão das divulgações do meio de comunicação. Todos nós ficamos aí numa intensiva, né, de procurar mostrar cada um na sua comunidade escolar quais seriam esses meios de comunicação. Então, através das divulgações do Facebook, através, né, das mensagens do WhatsApp, um manda para o outro e assim a gente foi construindo essa rede para que a gente mantenha esse caminho de comunicação com o aluno, né. E quando o aluno chega, aí é nosso trabalho, né, para fazer esse acolhimento, ter essa empatia de entender como que o aluno, né, está chegando nesse momento, de propor atividades que sejam desafiadoras e possíveis para ele naquele momento. por isso que é importante até mesmo o professor. A gente entende que lá as aulas do centro de mídia, ela é programada, ela é planejada em cima do nosso material, mas de uma maneira muito ampla, né, com o universo de uma visão de aluno de todo o Estado. Então, é uma visão muito ampla. Então, cabe ao professor de cada turma ter ali um diagnóstico de como está esse desenvolvimento dos alunos para ele conseguir preparar uma atividade que seja desafiadora e possível, né. Porque, senão, o que vai acontecer? Se eu acabo pedindo uma atividade muito além, eu vou ter uma baixa, um retorno muito, né, muito baixo, né. Eu não vou conseguir atingir esse aluno. E não tendo essa devolutiva, a gente fica sem material para poder organizar os próximos passos, né. Uma coisa vai dependendo da outra. E aí, também, a gente tem a questão da videoaula, que é um caminho muito importante que a gente tem visto que tem dado muito resultado para manter a presença do aluno. Porque é através da videoaula em que o aluno tem a possibilidade de ver seus professores, de ouvir seus professores. Então, é exatamente nesse momento em que ele começa, né, a se sentir pertencente a esta escola, a esta turma. Por isso que é muito importante a videoaula. E aí, a gente lembra que a gente já trabalhou um pouco esse tema, né, e a gente precisa sempre retomar. Porque a cada vez que a gente olha uma videoaula, da gente, fala assim, nossa, eu acho que aqui eu não fui tão objetivo. Eu acho que aqui, né, eu dei margem para o aluno, né, pensar, né, abrir um leque maior e não era isso que eu queria. Então, de verdade, a videoaula, ela é sempre um trabalho, né, de construção constante de cada um de nós. e aí a gente tem a questão da imagem da escola, né, mas o que que a imagem da escola tem a ver com a presença do aluno? O aluno, quando ele chega no ambiente virtual, ele, é importante ele se sentir pertencente àquele grupo, né, aquela, aquela instituição. Então, de repente, pensar numa atividade onde tem uma imagem da escola, é, desperta ali no aluno, a vontade de querer falar, desperta, né, remete às lembranças daquilo que ele viveu ali naquele espaço escolar. Então, isso é muito importante, né. E se a gente tiver algumas imagens, né, da turma em algum momento ali da escola, mesmo que seja do ano passado, é, colocar em alguma atividade, porque isso traz, né, é emoção, a gente mexe com a emoção do aluno. Então, isso vai dar muito mais segurança para ele estar mais presente nas nossas aulas. E tem um tópico que eu entendo que seja, talvez, um dos mais difíceis. Por quê? Os outros a gente vai construindo e, né, e a gente consegue vendo resultados. Agora, ouvir o aluno é bem difícil. Por quê? Porque todos nós estamos passando por um período que exige muito de todos nós. E ouvir o aluno exige uma questão, uma demanda de tempo, né. Então, é de que forma que eu consigo ouvir o meu aluno. Porque ouvir o aluno também é importante para que ele mantenha a presença na escola. Porque o que adianta eu entrar num grupo sendo que, né, ninguém liga para mim, né, tanto faz, tanto fez. E aí eu tenho uma pressão muito grande, né, da sociedade, né, onde tem aquelas falas, ah, esse ano já acabou mesmo, né, ah, todo mundo vai passar, eu quero que meu filho vai repetir mesmo porque ele não está aprendendo nada. Então, a gente tem umas questões muito fortes, né, que ficam lá, né, na cabeça do aluno e que, de repente, se esse ambiente, se a gente não consegue ouvir um pouco esse aluno para a gente fazer alguma intervenção, para ele fazer uma reflexão e conseguir mudar o seu, a sua maneira de pensar, a sua maneira de acreditar, vai ficar cada vez mais difícil, né. Então, aí a gente tem um artigo, né, da Nova Escola que eu acho bem interessante. O senso comum diz que um bom professor é aquele que sabe falar. Nas licenciaturas, nos ensinam a planejar as falas com cuidado e a nos apresentar bem diante de outras pessoas. Passamos grande parte do tempo estudando em profundidade uma área de conhecimento para discorrer sobre ela com clareza e precisão. Pouco aprendemos sobre ouvir os alunos e, no entanto, essa é uma parte fundamental da nossa atividade por pelo menos três razões. Escutar permite entender o que o outro pensa. Então, escutar o aluno vamos pensar, né, nas suas diversos segmentos que nós temos. Mas, entender o que ele pensa por isso, né, o que ele está pensando nessa situação de pandemia é muito relevante. porque é um momento em que ele pode exteriorizar, nesse exteriorizar ele pode alinhar os seus pensamentos sobre esse assunto e também ele vai nos dar algo mais concreto, né, de como eles estão pensando sobre isso e qual o nosso papel em questão, né, na situação de educador, o que que nós podemos promover de aprendizagem neste momento. Então, escutar é muito importante, né. E nós temos aí o segundo item que a escuta atenta é um dos poucos instrumentos disponíveis para avaliar se o que estamos propondo faz sentido para a turma ou não. Então, quantas vezes nós colocamos ali uma situação de aprendizagem para o aluno e a gente não consegue de verdade fazer esse acompanhamento, né, ter esse momento de escuta deles, né. Então, de verdade, o que vai acontecer? Se a gente não escutar o aluno em relação àquela situação de aprendizagem, dificilmente a gente vai ter um momento preciso para fazer uma intervenção e levá-lo a fazer uma reflexão do que aquele conhecimento, aquele conteúdo tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com a sua vida, né, ou com a vida do mundo, não é? E o terceiro, ao abrir o espaço para que os alunos se coloquem, compartilhamos com ele a responsabilidade pela aula. então, por isso que a aula, ela é sempre uma troca. Dessa maneira em que o professor só coloca as atividades lá, de cumprimento, né, e o aluno só vai cumprindo aquelas atividades, a gente acaba impedindo que essa troca aconteça, né, ouvir o aluno nessa questão de espaço, compartilhar, ele, a gente perde talvez o melhor, né, dessa fase, que é justamente ele ter essa responsabilidade, ele começa a compartilhar conhecimentos, então, automaticamente, essa responsabilidade dele, ela se ativa, ele percebe que ele foi responsável por aquilo. A partir do momento que o aluno, ele tem esse sentimento de responsabilidade, de corresponsabilidade, aí sim, aí nós estamos dando apenas um passinho para a gente retomar o que nós já trabalhamos bem lá no início, quando nós falamos da questão da autonomia do aluno, né, como que nós percebemos que o aluno consegue ter essa autonomia quando ele começa a compartilhar, a partilhar a ter essa responsabilidade com o grupo, quando ele demonstra entender que o pensamento dele não é tão egoísta, mas ele começa a entender que ele faz parte de um todo. Então, é muito importante a gente partilhar as responsabilidades das aulas através de ouvir, né, o aluno para que ele, então, comece a despertar aí também essa autonomia. tá bom? Muito bem, então aí a gente pensa que nós temos algumas possibilidades para a gente conseguir ouvir, né, os alunos. No ambiente escolar, esse ouvir o aluno, ele se torna muito mais fácil, porque nós tivemos, nós temos diversas formas para poder entender a linguagem, do que o aluno está exteriorizando. muitas vezes só pelo comportamento dele, às vezes ele nem precisa falar tanto, mas as suas ações, os seus gestos, a gente consegue ouvir, né, o que o aluno está passando. Quantos de nós já não percebemos por comportamentos, né, de alunos que, de repente, eles modificam muito o comportamento porque, de repente, está passando por uma situação familiar complicada, a perda de um ente querido, até mesmo a separação dos pais. Quantos de nós não percebemos isso, às vezes o aluno nem precisa chegar e falar, mas a gente percebe pelo comportamento do aluno. E agora, com o distanciamento, nós não temos mais esse olho no olho, nós não temos essa leitura visual, então nós temos que criar alguns meios que talvez vai demandar uma observação, né, maior em alguns detalhes, né, então a gente pode criar chamadas de vídeo, esse tem sido um recurso que tem dado muito certo, a gente combina um dia da semana, um horário, para um tirar dúvidas, e aí a partir desse tirar dúvidas não é bem um tirar dúvidas da disciplina, mas é um momento em que eles possam falar. E, para nossa surpresa, eles trazem temas, né, que eles têm curiosidade, ou que eles querem saber mais, que nem sempre estão relacionados à nossa disciplina. Então, ouvir esses anseios do aluno, esse desejo de aprender, talvez seja ali um momento em que nós, né, enquanto adultos, né, profissionais, é o que eu sempre falo, em uma sala de aula, quem tem que sempre manter o equilíbrio é o professor, porque nós é que somos, né, as pessoas ali, os adultos, os formados, né, os que têm uma experiência de vida maior, então, nós é que temos que manter ali, né, o equilíbrio. Então, nessas chamadas de vídeo, elas não são diferentes. E aí a gente ouve, né, nossa, a indenéia já está surtando, né, porque o professor já tem que preparar tanta atividade, e ainda eu vou ter que ter uma chamada de vídeo para ficar ouvindo os meus alunos. Então, tá, obrigada. Então, o que a gente fala assim, nossa, a indenéia já está querendo pedir demais, mas não, uma chamada de vídeo, a gente pode fazer um trabalho coletivo, porque a presença do aluno, ela não é só importante para a nossa disciplina de educação física, ela é importante para toda escola, ela é importante para toda a rede, porque todos nós, enquanto educadores, nós temos essa preocupação com todos os alunos. Então, ter esse aluno próximo é uma maneira para a gente conseguir realizar os nossos trabalhos, né, e quando esse aluno ele está presente e ele demonstra essa confiança no grupo, né, com os professores, então, todas as atividades, elas passam a ser mais leves, né, então, a gente pensa que essas chamadas de vídeo, ela tem trazido bons resultados, por quê? Porque tem trazido a presença de alunos que eles não estavam, né, mais participando, e por isso que a chamada de vídeo é o momento em que a gente tem para ouvir até mesmo o aluno, não chegar e já perguntar por que você não entrou, por que você colocou, anexou um arquivo em branco? Não, mas é dar oportunidade para o jovem também se expressar, né, de colocar talvez situações, é importante a gente ouvir o que é da vida pessoal também, né, que é o momento em que eles querem desabafar, e isso é muito importante, mas a gente também tem que ter o cuidado, lembra que eu falei que nós somos os profissionais, nós somos os adultos, então nós temos que ter esse equilíbrio emocional também, porque o que os alunos trazem também é uma carga muito pesada do que eles estão vivendo, né, nós temos alunos que perderam os avós, que perderam tios, que perderam irmãos, que perderam pai, que perderam mãe, então trabalhar com esses sentimentos, com essas emoções, é muito difícil para a gente, por isso que a gente precisa partilhar com o grupo, né, a gente precisa, nas nossas ATPCs, nas escolas, precisa entender quais os caminhos que estão sendo eficazes, quais as possibilidades, né, o que mais nós podemos fazer e fazer de uma maneira coletiva, porque nada adianta eu, de educação física, conseguir entender o que está acontecendo com os alunos e os outros professores não terem, né, essa mesma visão. O nosso trabalho, ele sempre deve ser coletivo, por isso que a gente até vê em algumas escolas, os alunos entregam algumas atividades de alguns professores e de outros professores eles não entregam, tá, então a gente, os alunos têm que entender, têm que perceber essa sintonia coletiva, tá bom? E a gente sabe que também pode ser um momento em que a gente tem somente os áudios, né, de repente o aluno pode abrir um espaço para eles, de repente um tema gerador e eles colocarem ali um pequeno áudio, né, da opinião deles e aí através desses áudios a gente consegue entender o que um pouco, né, essa situação do aluno e conseguir fazer alguma intervenção coletiva que possa, né, beneficiar também esse aluno. E nós também temos outras possibilidades de ouvir, né, através de poesias, de poemas, de cartas, de relatos que podem ser mandadas, né, por e-mail para não sobrecarregar muito, né, os nossos arquivos, que são ferramentas onde os alunos podem, a gente pode passar a descobrir novos talentos, né, e eles se sintam mais aliviados. Mas também, assim, gente, o que é fundamental é sempre a gente dar uma devolutiva, é sempre a gente abrir, né, esse espaço de diálogo com o aluno. Então, de qualquer ferramenta, de qualquer maneira que eu possa ouvir um pouco mais o meu aluno, eu tenho que dar uma devolutiva, né, é importante ele saber que ele está sendo ouvido, né, não taxar exatamente a nossa opinião, que nem sempre, não é isso que vai auxiliar o aluno, mas, de repente, é sugerir, né, algumas, até mesmo algum vídeo de sensibilização que eles possam assistir e possam repensar, né, em algumas situações ou ali do conteúdo ou de uma outra, né, de um outro conteúdo que seja relevante mediante esse ouvir o aluno, mas, enfim, então é isso, né, uma vez que os nossos alunos, né, estão, eles chegaram, nós conseguimos fazer o apoiamento, estamos ali trabalhando com atividades, né, desafiadoras, possíveis para eles, mas, e aí, os nossos alunos, eles sabem estudar? E quem ensina a gente a estudar? Se a gente buscar na nossa memória, será que teve algum professor, né, que ensinou a gente a estudar? Porque aí a gente não nasce sabendo tudo, né, a gente talvez nasce sabendo, que aí precisa chorar, né, para ser atendido, por instintos, mas, saber estudar, né, quem que te ensinou a estudar? É uma boa pergunta? Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, agora vocês vão buscar na memória de vocês aí, se estudar é importante, por que que é importante estudar? Então, as respostas é somente pelo chat, tá bom? Então, vamos lá no chat, vão respondendo, estudar é importante, por que? Vou dar aí alguns minutinhos para vocês, e colocando no chat, e a Sarita, depois, Sarita, você consegue me ajudar? Sim, Edneia, eu vou lendo para você as respostas deles. Porque a máquina está tão parada hoje, que eu tenho até medo de parar essa. Não, sem problemas, eu vou falando. Esse compartilhamento. Edneia, no chat, meu está desabilitado, não consigo escrever. Ah, deve ser o Android, né? Aham. Nós já temos algumas respostas, Sarita? Temos. Vou ler aqui algumas para você. Tá bom. A professora Angélica diz que é importante buscar novas formas de aprender. A professora Bruna Goulart, porque ajuda a pessoa a conhecer uma realidade diferente e ter uma ampla visão de fatos e opções. O professor Maurício Zanelli coloca que há necessidade. O professor Eduardo, com o estudo a vida já é difícil, imagina sem. E o professor Wagner, estudar é importante para adquirir conhecimentos. Aqui está Zabel, não sei se é sobre o nome. É Tiago, Zabel é sobre o nome. Certo. Ele coloca que diversifica nosso ponto de vista. Professor Gustavo, estudar cria uma rotina de aprendizagem. Professora Evelyn, é importante porque amplia nossos horizontes e cria novas oportunidades. A professora Fernanda Araújo, estudar é importante para alçar outras possibilidades na vida pessoal e profissional. minha mãe ensinou-me a ter uma rotina de estudos em um local e horário organizado. Isso foi reforçado pelos professores ao longo da vida escolar. ver se tem mais alguma aqui. A professora Roseli, estudar é importante porque ao estudar o conteúdo ganha significado mais amplo, também aumenta a fixação do que foi dado. A professora Paula, estudar amplia nossos olhares e nos ajudar a ressignificar nossas práticas. A professora Maria de Lourdes fala sobre o incentivo da família e ter referências. Professora Elaine Cristina, estudar desenvolve o senso crítico, o conhecimento, desenvolve o gosto pela leitura e pela pesquisa e nos ajuda a ampliar nossos conhecimentos. Tem bastante gente aqui colocando, mas basicamente é isso, o pessoal está falando sobre a ampliação do conhecimento, a fixação daquilo que foi aprendido em sala, né? Isso. Que legal. Então, o que a gente pode de uma maneira bem ampla, porque o estudar, se a gente perceber, vai ser despertado na vida de cada um em um determinado momento, às vezes, pelo próprio desejo ou às vezes por obrigação, não é? Então, que estudar é importante para todos nós, principalmente educadores, sim, claro que é importante. E aí a gente, nós temos muitas justificativas, né? E uma, talvez, a principal delas é essas que vocês citaram, que é uma maneira da gente se apropriar do conhecimento, né? do nosso interesse. Mas e aí? Quem que deve ensinar os alunos a estudar? Na escola? Os professores? Quais professores? Quais disciplinas? Né? Ou como nós tivemos o exemplo da professora, né? Que a mãe, já desde cedo, colocou uma rotina, não é? E aí ela já, desde pequena, ela já conseguiu se organizar. Olha que prazer, olha que sabedoria, não é? Então, o estudar, mesmo para aquelas pessoas, né? Fora, né? Do ambiente escolar, elas acabam estudando, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que fazem, né? Estudos pessoais, né? Do assunto que é o hobby da pessoa e a pessoa estuda. Muito bem, mas voltando para a nossa instituição escolar, então, estudar, ensinar a estudar, eu entendo que seria da nossa competência, assim, de professor. Então, é muito difícil, porque seria muito mais simples se nós conseguíssemos, né? Despertar desde cedo para o aluno as possibilidades que a gente tem, né? Talvez as dicas, né? Como eu coloquei, né? As dicas que a gente tem para poder descobrir qual que é a melhor maneira para você estudar, tá? Então, no nosso material lá da IFAP, bem no início do primeiro trimestre, essas dicas, elas devem ter sido abordadas, né? Nas ATPCs de vocês, então, nós vamos relembrar, tá? para fazer a nossa reflexão dentro da nossa prática docente e da nossa disciplina de educação física, né? Então, estabeleça rotinas diárias de estupro. Então, o tema, né? Na nossa ATPC anterior foi a rotina. Então, estabelecer rotina, ela traz o que? A segurança para o aluno de como as coisas vão acontecer. trazendo essa segurança, ela não vai ficar, ela não vai precisar ficar gastando energia batendo cabeça de como ela vai fazer. Então, estabelecer a rotina, ela já vai trazer esse conforto para a gente, né? É não deixar para a última hora, porque se eu consigo me organizar numa rotina, se eu sei que eu tenho um trabalho para entregar lá no dia 7 e hoje é dia 29, e eu tenho uma rotina, ah, então hoje eu tive aula de educação física, eu sei que eu vou ter que entregar o trabalho lá no dia 7. Ah, então tá. Então, se eu sei que eu tive aquela aula aquele dia, eu posso me organizar para começar a fazer minha lição daquele dia, né? Então, o que a gente sempre, o que eu sempre falava para os alunos. Então, vocês têm lá seis aulas por dia. Então, antes de ir, né, no próximo dia, se eles estudavam à tarde, então, no dia seguinte de manhã, vocês pegam essas seis aulas que vocês viram, será que toda essa aula que o professor, né, eu não fiquei com dúvida de nada, né? Então, é uma rotina, o aluno, ele tem que se encontrar. De repente, essa dica não é muito boa para alguns, mas para a maioria, estabelecer essa rotina ajuda bastante, né? Ajuda o hábito de estudar, porque ela vai favorecer o que? A apropriação do conhecimento. Então, dia a dia, ele vai vendo os conteúdos que foram sendo trabalhados na aula, ele vai ter oportunidade de, né, de ver e aí levantar, né, quais foram as suas dúvidas, né, e aí vem. Durante a leitura, que também foi o tema da nossa TPC anterior, né, então, é função, sim, dos professores, né, é sugerir ali as leituras de acordo, né, com cada segmento, com cada faixa etária, de acordo com a sua disciplina, com a sua situação de aprendizagem ali. orientar para que o aluno dê uma atenção maior o quê? Para os conteúdos que ele considera mais difícil, mais complexo. Então, esse aluno, para ele se aprofundar, ele pode, de repente, ver alguma frase que ele não entendeu direito, né, algum contexto, então, ele pode procurar esse tema, né, em outros livros, né, em vídeos, ou seja, ele vai aprofundar para ele ter o esclarecimento, e aí ele volta para a leitura. Com esse conhecimento, a parte, né, ele consegue fazer uma compreensão melhor da leitura. E aí a gente tem a dica também, né, que ao estudar, grifar os textos mais difíceis, né, os trechos mais difíceis, ler em voz alta para si mesmo, fazer anotações, né, ao ver um vídeo, se, né, está vendo um vídeo, ah, teve dificuldade, volta o vídeo, retoma os pontos, né, que foram mais importantes, anota. Então, essa maneira da gente, de voltar e rever, isso facilita bastante, né, nessa questão da memorização para a aprendizagem. Então, na sequência, a gente pode fazer o quê? Pode escrever um questionário, fazer um questionário de perguntas, né, sobre aquele conteúdo estudado, aí a gente faz umas perguntas e tenta responder sem ter, sem estar ali, né, com a situação de aprendizagem, sem estar com o material de apoio junto, para a gente poder depois conferir, ver se essas perguntas, né, se elas deram certo ou não. O que a gente vê alguns alunos fazendo é fazer isso de brincar um com o outro, né, eles têm lá, têm prova de geografia, então, eles fazem algumas perguntas daquele, né, do conteúdo que vai cair e passam para o outro responder e o outro faz, então, é uma maneira de se estudar também e aí é legal, né, se você tem um amigo com quem você possa compartilhar a aprendizagem, ela fica muito mais fixa, porque nós vamos estar ali construindo conhecimentos, né, por isso a gente deu até o exemplo da videoaula, né, encaminha um vídeo para um amigo, para alguém que seja de confiança, porque você já tem esse espaço de diálogo aberto, né, então fica muito mais fácil para a gente conseguir essa aprendizagem. Então, durante os estudos, procure concentrar-se, né, evitar interrupções, e aí a gente cai naquela questão da rotina, por isso que é importante, né, se a criança está naquele momento que ela vai estar para fazer, né, rever ali os conteúdos ou fazer a lição de casa, desligar os equipamentos que elas não vão estar, né, que não está relacionado ali com o que ela tem que desenvolver ali para aprender, para ela ter uma concentração maior. E a gente tem a dica seis, seja ativo durante os momentos de estudo, né, dialogue com os conteúdos, faça perguntas a si mesmo, traduz em palavras suas, né, as palavras suas, né, os trechos mais difíceis, então, essa questão, né, quando fala assim, olha, dialogue com os conteúdos, então, é algo de muita descoberta pessoal, porque ali no estudo, a criança, nós, né, quantas vezes, né, ficamos maravilhados, assim, nossa, é isso mesmo, né, então, é, nossa, e agora, né, essa situação toda, qual seria a solução do problema, problema, é, dialogar com os conteúdos é um, é um momento de muito, é, crescimento na aprendizagem, porque nós sempre vamos ficar com alguns questionamentos, então, com algumas buscas a mais, e para a gente buscar a mais, a gente vai ter que ter mais concretizado essa base, né, do que a gente vai ter a dúvida, então, é aí que a gente vai, é, formando esse espiral de, de conhecimentos, e aí vai ajudar o quê? A gente fazendo algumas traduções, né, para que a gente não perca, né, esse, esse viés, a gente vai, é, criando, né, para que a gente sempre sinta, é, numa base mais sólida. E aí, a dica sete, a outra estratégia de estudos, é a criação de textos de gêneros diversos, né, sobre o tema estudado, então, a gente pode fazer resumos, a gente, é, encontra, né, muitas crianças com muita facilidade, facilidade para fazer resumos maravilhosos, os infográficos, que também ajudam bastante, os desenhos, né, o que eles fazem de mapa, e, então, muitas vezes, eu já passei muito por isso, né, em algumas, com alguns alunos, principalmente meninas, eles tinham algumas dificuldades para escrever, para fazer o resumo, mas quando você pedia de uma outra forma, eles conseguiam, é, desenhar, criar, você percebe que a maneira de estudar, né, a maneira de aprender é muito pessoal, então, cada um tem que se encontrar dentro da sua maneira, né, o importante é isso. Então, o estudar, ele não é decorar, os conteúdos estudados, eles precisam ser relacionados com os fatos concretos do cotidiano, se nós não conseguimos fazer essas relações, o que acontece? Isso que a gente vê com muitos alunos, né, eles não conseguem relacionar, não conseguem dar sentido, significado, e aí, ai, né, ai, o professor passou uma atividade nada a ver, né, porque ele não conseguiu, e aí a gente precisa rever, por isso que é importante ouvir o aluno, né, ai, dessa atividade, né, eu percebi que vocês deram um pouco de retorno, o que aconteceu? Ah, professora, atividade nada a ver, se é uma atividade nada a ver, por quê? Eu preciso repensar na minha comanda, como que eu elaborei aquela comanda, de repente aquela comanda não está clara, e elaborar uma comanda é muito difícil, muito difícil, a gente sabe disso, porque não é fácil. Você elaborar ali, o que você quer objetivamente, demanda um desgaste cognitivo muito grande do professor, porque a gente encontra muito com os alunos, e a gente percebe isso, eles não conseguem entender, ou, às vezes, o professor dá uma comanda, e aí depois ele complementa essa comanda, e aí o aluno fica assim, não, é para fazer dessa forma, mas o professor falou que eu posso fazer da outra, da outra, mas não está escrito aqui que você pode fazer da outra, da outra, da outra. Então, é muito importante a questão da comanda, para que o aluno não se pegue nisso, não decorar, né, é importante que a comanda, ela, ela, ela desperte essa questão do aluno conseguir relacionar o conteúdo, o conteúdo, né, o conhecimento com o seu dia a dia, para que ele dê um sentido, um significado, né, para que isso se aproprie em questão de aprendizagem. E aí a gente tem um exemplo, né, de uma fórmula de química, de repente, ele relacionar com o rótulo, né, do refrigerante preferido dele, porque toda vez que ele olhar o refrigerante, ele vai se lembrar daquela aula, né, de química, né, que ele conseguiu relacionar a fórmula de química com a do refrigerante, então é uma maneira dele firmar, né, concretizar ali a aprendizagem, sem precisar ficar decorando. E aí a gente tem, né, a dica nove, que é, ao refletir sobre as estratégias acima, que nós temos muitas, né, ela poderá selecionar aquelas que você, você poderá selecionar aquelas que você considera mais eficaz para o seu processo pessoal de aprendizagem, e usá-la sempre que precisar. Nossa, bacana! Agora eu pergunto para vocês, em que momento, né, da sua vida escolar, você teve a oportunidade de conhecer essas diversas maneiras para estudar? Eu acredito que nós passamos praticamente por todas elas, mas a comanda que nos foi dada não pode ser que tenha sido fatiada, parcelada, não é? E para os nossos alunos não é diferente, né, por isso que enquanto educador, nós temos que perceber, né, como que esses alunos, essa presença do aluno e como que a gente pode ir dando essas dicas, né, porque, na verdade, para ele conseguir escolher, né, aqui tem mais uma ainda, para a gente conseguir escolher, a gente precisa vivenciar, a gente precisa conhecer, não tem como eu escolher alguma coisa que eu não conheço, não é? E aí, a última dica é aprender a estudar para saber mais sobre diferentes conteúdos escolares, né, e contribuirá para que a sua relação com o mundo em que vive seja mais consciente. Então, todos nós, né, de uma maneira geral, as contribuições que vocês colocaram, eu acredito que estão encaixadas dentro dessas dez dicas, né, e cabe a nós separarmos dessas dicas, quais que a gente pode conversar com os outros professores, né, criar, de repente, algum momento em que a gente consiga, né, para que eles experimentem essas essas estratégias, porque quem vai conseguir escolher são somente eles. por isso que, no momento em que a gente falou da rotina, que é muito difícil. Por quê? Vamos pensar assim, nós trabalhamos com uma realidade de clientela muito diversa. Então, nós temos os alunos em que tem todo o apoio da família que estão conseguindo, né, caminhar ali dentro das propostas das atividades de uma maneira remota, de uma maneira muito tranquila. e a gente tem uma outra grande parcela onde nós não temos como, não é cobrar, mas até mesmo de despertar esse interesse do aluno para que ele crie a rotina de estudo. Por quê? A gente sabe que, de repente, dentro ali da rotina familiar, é o que menos importa é a escola. A gente sabe que tem muitos casos que a única coisa que a escola importa é por conta que é uma referência lá para o Bolsa Família, a gente entendeu que ele é obrigado a deixar o filho na escola. Então, como que eu, professor, como que eu, enquanto escola, posso pensar em ajudar esse meu aluno a organizar uma rotina de estudo? Então, é bem complicado. E eu, sozinha de educação física, eu vou conseguir fazer isso? Não. Eu tenho que falar a mesma linguagem que todos os professores. Então, isso é muito importante trabalhar no coletivo. Por isso que a gente tem intensificado que essa formação continuada, que essa formação dentro do ambiente escolar, ele é fundamental. Porque o que a gente tem percebido é exatamente a fragmentação. Cada professor, né, leva ali para o lado e às vezes a gente esquece que o nosso foco é o aluno. A gente sempre fala isso principalmente quando a gente olha para os nossos alunos de sexto ano. Nos anos iniciais, eles têm a segurança, eles têm a rotina, eles têm a segurança da professora ali da sala de aula. É o porto seguro. Eu costumo falar sempre os professores. A professora é o porto seguro dos alunos. Nós temos as aulas lá de artes, de educação física, mas o que nós temos lá de porto seguro, a nossa professora, que garante o conhecimento, o diagnóstico, né, bem preciso de cada aluno. O que muda? Quando essa criança, ela sai do quinto ano, ela vai para o sexto ano, cada disciplina tem o seu professor. E onde fica o porto seguro dela? Mesmo que professor de português, de matemática, tenha uma carga horária maior, ela fica desamparada. Ela não tem mais essa segurança. Agora, imagina se cada professor começa a utilizar um tipo de estratégia que é o que acontece, uma estratégia diferente. como que a gente quer ver logo o resultado de aprendizagem nessa criança se cada professor está puxando para um lado? A gente tem que entender o desenvolvimento da criança, a gente tem que entender o que é possível ali naquela idade e todos serem, né, ali semelhantes, trabalhar de uma maneira em que a criança sinta segura. O que a gente vê bons resultados em muitas escolas é justamente o que? que o grupo de professores trabalha já de uma maneira coesa. Então, eu falo assim, ah, mas o resultado daquela escola é sempre bom, mas por quê? Porque os professores de lá, os coordenadores, os gestores, eles já entenderam que isso é importante. Que não adianta só eu aprender a fazer uma videoaula bacana em educação física enquanto o meu professor de física, o meu professor de geografia tem um medo enorme da câmera. Se eu não socializar meu conhecimento, como que a gente vai conseguir atingir o aluno, né? E da mesma maneira, como o outro professor elabora, de repente, uma aula bem legal, ele pode me dar a dica que eu posso utilizar, né, em educação física de uma maneira. Agora, imagina para vocês se a gente está assim, ah, vai ser surpresa, se você fala assim, olha, eu descobri que tem um aluno, né, que ele escreve poemas brilhantemente, então ele se expressa através dos poemas, né? Nossa, quem descobriu? Se foi professor de português? Não, foi professor de educação física. Nossa, e todo mundo vai estranhar. Mas não é isso, é porque cada um tem que dar oportunidade para o aluno, independente da disciplina, o nosso foco tem que ser o aluno. Então, cabe a nós repensar nesse momento em que o aluno, né, ele está chegando na escola, que eu acredito que segundo trimestre, os nossos índices, né, tenha melhorado um pouquinho, não é? e aí a gente tem que entender como fazer esse acolhimento, como propor essas atividades desafiadoras e como a gente começa a despertar, né, com essas estratégias, como cada aluno consegue aprender de uma forma mais tranquila. Então, nós estamos também tendo alguns retornos de que tem aluno que estão achando esse período maravilhoso para aprender. porque são pessoas que têm já uma certa autonomia, que tem ali, tem a aula no centro de mídias, tem as atividades dos professores, tem as videoaulas dos professores e ele está num ambiente bem tranquilo, porque o ambiente da escola, ele tem muitas interrupções. Então, a gente sabe que tem alunos que tinham algumas dificuldades de aprendizagem e que agora eles estão, é tendo um resultado até mesmo positivo, porque é essa maneira que ele encontrou de estudar. E a gente vai ter que respeitar quando isso retomar, né, porque o convívio, nada, vai substituir a questão do convívio social na aprendizagem. Então, se esse aluno, ele já descobriu que essa maneira de estudar para ele é legal, então, isso tem que ser valorizado e tem que ser incentivado para que ele faça isso também em casa, né, reveja os conteúdos, reveja as aulas, as videoaulas, mas que nada vai substituir o nosso, né, ambiente escolar com certeza. Tranquilo? Muito bem. Então, esse daqui é o material nosso, né, que a gente pode encontrar lá na nossa plataforma dos percursos formativos, né, lá na, no AVA e FAP, que todos os professores têm acesso, tá bom? Muito bem. Então, agora, nós vamos para um tema que é bem gostoso, né? Vou beber uma água aqui. Quando nós falamos de agrupamentos produtivos, nossa, vem um turbilhão na cabeça da gente, né? Por quê? Em educação física, de uma maneira muito prática, nós já fazemos esses agrupamentos produtivos, né? O que são esses agrupamentos produtivos? São aqueles agrupamentos em que nós colocamos alunos que já têm um certo conhecimento com alunos que têm um conhecimento mais próximo, né? E aí, eles conseguem construir, né, algo junto. Então, nós fazemos esses agrupamentos produtivos desde o momento em que a gente começa a separá-los, né, para fazer uma determinada iniciação esportiva, né? Então, por exemplo, vamos começar uma atividade de handball e aí a gente já percebeu, né, já fez o diagnóstico, já sabe alguns alunos que têm algumas facilidades, já tem um conhecimento, então a gente pega esses alunos de repente para escolher, né, alguns times para poder dar uma equilibrada nos times, né, porque se eu pegar só aqueles que já sabem colocar num único time e aqueles que têm bastante dificuldade em outro time, eu não vou conseguir ter um jogo onde todos possam, né, aprender de verdade, né, ser um jogo de desafio, né? Então, esses agrupamentos produtivos, a gente pensa exatamente dessa maneira, né, onde todos os alunos possam ser beneficiados, onde eles possam unir os conhecimentos distintos, né, estimular para que eles defendam, né, o ponto de vista deles, isso é muito importante, e também eles podem ter a diversidade dos diferentes níveis de conhecimento. Os agrupamentos produtivos, eles têm que, eles têm uma demanda que a gente precisa sempre considerar, sempre a gente tem que levar em consideração os princípios pedagógicos, né, a gente tem que levar em consideração os conhecimentos prévios, por isso que é muito importante a gente ter o diagnóstico da turma, com muita clareza, a gente fala em fazer diagnóstico, não é perca de tempo, é algo que demanda ali atividades que precisam, né, ser bem elaboradas para que realmente a gente consiga fazer ali o perfil da sala, e aí eu pergunto para vocês, adianta cada professor fazer o seu agrupamento produtivo? É, é uma estratégia, é uma saída, mas e se a gente pensar de uma maneira coletiva, né, junto com os professores das outras disciplinas, será que a gente não conseguiria organizar a sala, né, em agrupamentos produtivos para determinadas disciplinas? Quais seriam os benefícios, né, se a gente perceber que os alunos, eles podem começar a ter mais confiança naquele grupinho, né, eles podem ter mais a participação, eles podem compartilhar mais conhecimentos, né, mesmo que seja de uma maneira temporária, para assim, olha, nós vamos fazer, sei lá, essas duas semanas nós vamos trabalhar com agrupamentos produtivos, e pensar nas atividades que sejam de verdade com esse foco. E aí, no nosso agrupamento produtivo também, a gente tem que considerar uma problematização, porque não adianta reunir um grupo se eles não vão ter ali minimamente, né, um tema para eles conseguirem ali uma conversa, algo que seja comum para eles, né, uma situação problema, que eles possam colocar, né, as possíveis soluções, né, o que eles acham de soluções, e aí, construir esse conhecimento. Tem que estar contextualizado, né, não adianta colocar uma situação problema de algo que seja muito distante, algo que não seja ali do convívio dele, que ele não consiga, né, relacionar, fica algo, fica muito perdido. Sistematizar, ordenar de como eles vão construir essa, resolver, talvez, essa situação problema. E, é claro, a avaliação, a avaliação que deve percorrer, né, durante todo o processo, até mesmo para dar oportunidade. Mas, e aí, a gente vai pensar, ah, mas eu vou fazer agrupamento produtivo, eu posso fazer de duas pessoas, posso, posso fazer de três, de quatro, cinco, mais de seis pessoas, já fica complicado. Por quê? Se cada um, praticamente, vai estar tendo a sua função ali no grupo, né, para ser ouvido, com mais de seis pessoas, a gente não consegue, não é verdade? agrupamentos produtivos nas salas, assim, com quatro, cinco alunos, né, talvez seria o ideal. E sempre, o que é muito importante, né, a gente ter essas condições, essas clarezas de como a gente vai organizar o agrupamento. Então, o que a gente vai possibilitar? Um papel mais ativo dos alunos em sala de aula, né, e será que a gente consegue fazer o agrupamento produtivo também de uma maneira remota? Eu acho que é possível, né? Se a gente pensar, por exemplo, se eles têm os contatos, né, eu tenho um grupo lá da sala de WhatsApp e eles conseguem, a gente consegue organizá-los em agrupamentos de quatro, cinco alunos, eles conseguem fazer a chamada de vídeo pelo próprio WhatsApp, né, e conseguem fazer ali, de repente, né, resolver aquela atividade. A gente tem que sempre promover atividades coletivas e é sempre importante ouvir os alunos. A gente sempre ouve, né, ai professora, fulano foi no trabalho mas só tem o nome porque não fez nada. Se fulano estava lá no trabalho e só colocou o nome, o que que é que tem de errado? Né, é nossa função entender por que que ele não conseguiu contribuir, né, quais são as dificuldades desse aluno? Ah, então de repente é porque eu coloquei ele num grupinho ali, né, que ele não é bem aceito, as crianças fazem bullying com ele, então eu tenho que entender, eu tenho que ouvir os alunos para conseguir promover essas atividades coletivas com mais eficiência. Tá, ah, Edneia, mas sempre tem um aluno que fica fora, que ninguém quer no grupo. Então, será que o problema é só dos grupos que ninguém aceita? A gente vai enfiar de goela abaixo? Não aceita essa criança? Não, então é um momento em que nós temos que parar esse conteúdo e retomar a questão da convivência social, a questão do respeito, da empatia, né, não é colocar uma exposição no aluno, mas é trazer atividades para a sala onde eles possam refletir, onde eles possam se ver e conseguir ver o outro, né, para a gente conseguir essa essa aceitação. Fomentar um ambiente mais dialógico, né, promover ali questões onde eles tenham que, às vezes, polêmicas, onde eles tenham que falar bastante mesmo, né, e se encontrar ali para resolver o problema. E também os agrupamentos produtivos, eles contribuem muito para a construção da autonomia. Nossa, mais um item para a gente poder desafiar os nossos alunos, porque não é autonomia que a gente quer dos nossos alunos? Ou será que é só aquele aluno que sempre toma frente, sempre faz tudo, né, no grupo? Não, então a gente tem que ir procurando fortalecer esse grupo produtivo, mas aí um tempo a gente vai reorganizar esses grupos produtivos, né, para que cada aluno tenha essa condição de ter a sua autonomia. Muito bem, então como que a gente vai organizar, né, aquilo que a gente já conversou, né, conhecer o que os alunos já sabem. Só aqui, gente, a gente poderia ficar horas e horas pensando em atividades para a gente chegar nesse ponto, né, saber um pouquinho do que os alunos sabem. E a partir daí, permitir a circulação de informações. A gente não tem como negar conhecimento para o aluno. Então, de repente, dentro daquele tema, o aluno traz uma outra informação que pode até caber. Então, a gente tem que, de repente, não seja o foco, mas cabe ali dentro da discussão. Então, a gente tem que permitir essas circulações de informações levar em conta as interações entre os alunos, né, o que é muito importante. Respeito, até mesmo colocar nas atividades momento em que cada um possa dar realmente a sua contribuição. O que eu tenho visto, né, muito, 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 é aquela questão que os professores fazem, não, fazem o trabalho em grupo. e aí o que eles fazem? Cada um pega uma parte do trabalho, resume em tópico, aí manda para um que coloca tudo no PPT e aí apresentam o trabalho, né, e essas interações entre os alunos, que são, que é a riqueza, na verdade, né, do trabalho, né, coletivo ali, ele acaba se perdendo, porque eles querem o quê? cumprir, né, cumprir o que é para ser feito, tá, é para ser feito no trabalho, tá, é até mês, tá, ah, ou se não, não, pode deixar que eu faça e tal, todo mundo coloca o nome, não, a gente tem que estar sempre atento para que tenha essa interação, para que todos tenham essa oportunidade, tá bom? E agora, assim, a gente já sabe que agrupamentos produtivos seriam ótimos se a gente pudesse fazer até seis pessoas, só que a gente vai fazer uma loucura, nós vamos dividir vocês por segmentos, tá bom? Então, vocês serão divididos, né, eu vou passar o link pelo, pelo WhatsApp, que vocês vão entrar. Os professores se sentirem mais confortáveis, né, se identificam com os anos iniciais, tem mais aulas dos anos iniciais, vai entrar no link dos anos iniciais. Quem tiver mais anos finais, se identifica com os anos finais, entra nos anos finais. Quem se identifica com o ensino médio, vai lá para o ensino médio. A pergunta é base para todos, tá, terem a oportunidade de conversar um pouco, tá bom? Então, são essas três perguntas, né, como está a presença dos alunos nesse segundo trimestre, né, como nós estudamos, né, aquelas estratégias, daquelas dicas, né, como que eu estudo, como que para mim funciona estudar para vocês, professores, né, para você, professor, e quais as vantagens de se trabalhar com agrupamentos, tá bom? Então, vou parar minha apresentação e vou passar para vocês. Quando vocês chegarem, o que nós vamos fazer? Vocês vão ter 30 minutinhos. Daqui a pouquinho, vocês vão sair desse grupo, tá, vocês vão entrar no outro grupo e vocês vão ser acolhidos por professoras, minhas parceiras, tá, então, quem entrar nos anos iniciais, vocês terão lá a professora Georgia Georgia e a professora Raquel, tá, para ajudar a fazer a mediação aí dessas questões, tá? Nos anos finais, nós vamos ter, eu vou colocar para vocês, lá no grupo do WhatsApp, os links, tá bom? Então, nos anos finais, vocês vão ser recebidos pela professora Débora, que vocês já conhecem do Jutu, e pela professora Bruna Oliveira, tá bom? E no ensino médio, vocês vão ser recepcionados, vão estar com a professora Angélica, tá? Então, eu entendo também que o nosso papel enquanto educador é trazer a realidade, né, de todo o nosso esforço, que todos nós estamos, né, empenhados para que esse ano ele seja completado, sim, né, pelas horas que a gente tem, então é importante incentivá-los a assistir pelos centros de mídias, até mesmo para computar a presença deles, né, ajudar a escola a organizar uma rotina para que essa rotina fique muito mais leve para todos nós, porque a gente tem percebido que até mesmo, né, para os coordenadores, a gente sabe que isso é bem complexo, né, nem sempre o que a gente coloca na rotina a gente consegue cumprir, mas a gente precisa cumprir ao máximo, porque o que a gente tem visto nas semanas que chega, né, para encerrar o bimestre, onde a gente tem as nossas ATPCs, muitos professores estão fazendo conselho de classe, estão querendo fechar a nota, e aí deixa de dar presença, né, para a formação, então a gente tem que respeitar a rotina, a gente tem que procurar manter essa rotina, justamente que são aquelas dicas de estratégia, lembra? Que é para a gente não ficar no desespero, não deixar tudo para a última hora, e algo que será emergencial, será buscarmos, né, essa socialização de atividades exitosas, principalmente para o ensino médio. então a gente tem visto que as reuniões com os pais têm surtido efeito, que essas atividades, né, através de formulário, ela tem dado um retorno maior, que essas aulas, né, de interação, elas têm trazido mais presença de alunos, então esse será o nosso foco, né, investir em ações que estão dando certo, vamos compartilhar o que está dando certo, e também, olha, eu fiz isso e não deu certo, né, por que isso não deu certo, né, porque não está, né, no nível de entendimento ali, né, de interesse, não é nem de entendimento, mas é de interesse do aluno, nessa situação em que estamos vivendo. Então é isso, professores, acredito que alguém mais gostaria de dar mais alguma contribuição? Então, muito bem, professores, eu agradeço a participação de vocês, em vocês terem, né, topado fazer esse agrupamento gigantesco, essa nossa experiência, porque eu acredito que é assim que nós vamos aprendendo, né, então nós tivemos a oportunidade também de poder ouvir mais professores, e isso me traz uma grande satisfação, tá? Então aqui é o meu agradecimento pela mediação, né, da Sarita, nossa analista sociocultural, a das professoras Angélica Oliveira, Bruna Oliveira, Débora Nascimento, a Georgia Fernandes, a Raquel Martins, que, né, foi um super apoio aí para que a gente conseguisse ter esse momento. A todos vocês, né, que participaram com a presença virtual, que participaram do chat, que participaram dos grupos, então, fica aqui o meu agradecimento, e estamos, né, sempre aí buscando soluções para que a gente tenha sempre esse sentimento, né, primeiro que nós não estamos sozinhos, né, que nós somos uma equipe, nós sempre estamos juntos, e que é muito gratificante, né, tê-los, né, nos fortalecendo a cada dia. Então, a nossa esperança é de que a gente possa cumprir aí, né, a nossa missão, e lendo aqui alguns artigos, eu acabei encontrando aqui uma frase meio reformulada que eu acredito que seja muito bacana, né, não nos conformemos com essa educação, porque a gente sabe que a gente quer algo muito melhor, né, mas vamos transformar, vamos renovar, vamos renovar essa nossa maneira de pensar, né, de julgar, para que possamos distinguir o que é bom, né, o que agrega, o que acrescenta, e a partir daí a gente ter renovado, né, essa questão das nossas esperanças, das nossas emoções, de que nós estamos caminhando, estamos no caminho certo, e que isso nos fortaleça, tá bom? Então, nosso recadinho de sempre, né, fique em casa, vai ficar tudo bem, né, e assim a gente espera, e que tenhamos aí mais uma, né, um término de semana com bastante saúde, e tudo de bom para cada um de vocês, tá bom? tá bom? E aí, Obrigado.